Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês vários recortes que eu fiz na cerâmica com um cortador de cerâmica manual, o cortador de corte reto. E daí, antes de mostrar para você os recortes que eu fiz, eu quero apresentar para você a máquina lançamento da Cortag, que é a Mega 125. Então eu quero mostrar para vocês aqui como é que é a máquina e o que mudou das máquinas anteriores para essa nova e também para você saber qual a máquina eu usei para fazer esses cortes que dificilmente eu ia conseguir fazer com uma máquina diferente dessa. Então vamos conhecer a máquina. Essa aqui pessoal é a Mega 125 da Cortag. Essa ferramenta aqui, ela foi desenvolvida para a gente que é profissional da construção civil, os azulejistas, trabalhar com mais praticidade. Eu achei ela bem melhor que as outras por questão desse acionamento automático. Eu vou estar mostrando para vocês. Também essa guia aqui, que veio mais grossa. Então isso aqui vai facilitar muito no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tá? Então deixa eu apresentar a máquina para vocês. Aqui ó, ela tem as rodinhas. Aqui ó, que é para o transporte. É que as máquinas, as outras também já tem. Mas aí eu quero mostrar para você que essa daqui não veio diferente nessa parte aqui ó. Tem o puxador aqui, que é para a gente fazer o transporte. Então isso aí vai dar uma praticidade maior. Falando de praticidade, isso aqui ó, ó, acionamento automático. Aquela outra a gente tinha que pegar, né? E manusear aqui uma manivela. Aqui não. Aqui, quando você termina de fazer o corte, basta levantar aqui ó, ela já baixa aqui ó, o sino para fazer aqui a pressão e fazer o corte perfeito aí na peça de cerâmica. Para tirar o acionamento, basta baixar a mão aqui ó. E você já consegue fazer isso aí com uma mão só. Outra coisa que eu achei bacana foi essa parte aqui ó, da plataforma ser aqui meio que anatômica, né? Ela tem um jogo de mola embaixo. E isso aí vai facilitar em quê? Em um corte mais preciso. porque nesse caso aqui, quando a gente faz o esforço, né? Com a máquina que tem essa plataforma aqui firme, quando a gente faz esse esforço, o esforço vem da gente mesmo. Quando a gente está usando uma máquina com essa plataforma aqui ó, então o esforço é somado. O da nossa mão e esse aqui ó, com esse jogo de amortecedores que tem embaixo, que vai fazer com que o corte fique muito mais preciso. Então, isso aqui para mim, valeu muito. Vocês vão ver o corte fininho aí, que eu fiz com essa máquina. Aí, vindo para cá ó, nessa parte aqui, você está vendo que a guia, essa guia aqui ó, ela é mais grossa que as outras. Essa guia aqui, ela tem 25 milímetros. Então, é uma guia que também, quando a gente fizer o esforço aqui ó, ela não vai correr o risco de dobrar. Então, aqui essa guia é reforçada. Se falando na parte do carrinho, esse carrinho aqui, ele tem uma lubrificação, vamos dizer assim, automática. Já que o embuchamento dele é de bronze, tá? com composição de grafite. Ou seja, é praticamente, automaticamente, quando a gente trabalha, ele já vai lubrificando aqui essa parte ó, do guia. Então, muito bacana essa parte aqui também. Temos aqui, essa parte ó, que é para fazer as medidas, né? A gente vai cortar na medida que preferir, para isso aqui, tem essa escala aqui ó, já com o esquadro também. Então, top de linha mesmo. Nessa parte aqui ó, se você for cortar uma peça muito grande, ela tem aqui, esses apoios ó. Então, esse apoio aqui vai segurar a peça para não ficar virando, né? Tem dos dois lados, inclusive. Tem desse lado aqui ó, tá? E também aqui. Então, se for fazer o corte em uma peça grande, basta colocar aí ó, esses apoios que também vai te ajudar muito. Ou seja, você com essa máquina aqui, praticamente, você trabalha com uma só mão. Muito bom! Então, é isso aí pessoal! Depois que eu apresentei para você, a mais nova aquisição, aqui do nosso canal, eu quero mostrar o que eu fiz com ela, para você ter uma ideia de como é simples e fácil trabalhar com essa máquina. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.